Olha o passarinho, não é hora de fotografia. Estou falando desse aí, o pombo, bicando o chão, tranquilo. Mal sabe ele que causa tantos danos às cidades. As fezes ácidas dos bichinhos, corrói em metal, apodrecem madeiras, danificam quase tudo com o que tem contato. Até nós, humanos? Eu bem que poderia fazer esta passagem ali, com as aves voando ao meu redor enquanto eu passava. Mas essas seriam imagens belas e perigosas. Os danos causados pelos pombos não são só materiais. Eles são chamados de ratos com asas porque transmitem mais de 30 doenças aos seres humanos. Eu prefiro não me arriscar e fico só de longe mesmo. O que preocupa são as micoses profundas, tipo histoplasmose e principalmente a criptococose, que dá uma forma de meningite, o criptococos, que é uma meningite crônica grave, talvez a forma de meningite mais comum e grave, crônica, é a meningite por criptococos, que é um fungo que é encontrado nas fezes dos pombos. Um dos motivos para esses animais gostarem tanto das cidades são alguns prédios, ótimos para montarem seus ninhos. Mas, principalmente, a abundância de alimentos atrai essas aves. Mesmo que eles não tenham o que comer, as pessoas tratam de dar. As pessoas que compram 10 quilos, 15 quilos, jogam aí. 15 quilos de milho, jogam. 10, 15 quilos de milho, jogam aí. E vem pombos de todo lado. Ninguém sabe de onde vem, mas eu sei que junta mais de mil pombos aí. Olha essa família aí, alegres, dando de comer para os pombinhos. Eles sabem das possíveis doenças, mas não acreditam que alimentá-los vai causar algum mal. Não é uma pipoquinha que vai trazer mais eles para cá, né? É com essa pipoquinha que começa. Um aqui, outro ali. E os pombos ficam de barriga cheia, prontos para procriar. Matar essas aves fere a lei ambiental. Deixar de alimentá-los é um bom começo para reduzir a quantidade e também reduzir os riscos à saúde. A primeira coisa é reduzir e até extinguir a alimentação. Você pode ir fazendo isso aos poucos para que isso não seja muito impactante. E outra situação é você proteger as áreas onde esses animais se estabelecem, no forro dos telhados, em cima das caixas de ar-condicionado. Você colocar telas de proteção para evitar que eles se instalem no local. Obrigado. 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 Obrigado.